Pagodeamassa.net Ó pra aí que viagem Pega a visão ó Ela quer dar um adbandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Que bagulho doido Ela quer dar um adbandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho doido Que bagulho doido Família Rio Tense, Matheus Silme, Equipe Meteveira Ela fica mansa quando chega no barraco Que logo o esculacha ainda é do vagabundo Ela viaja quando bota o tudo 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 E pina a bunda e joga E pina a bunda e joga 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 Vai bem, vai Vai bem, vai Gostosa Ela viaja quando bota o tudo Ela viaja quando bota o tudo Ela viaja quando bota o tudo Chegou a Tio Live Liga e contrate 8654-0474 Joga Produções Joga Produções Joga Produções Ela quer dar um atibandida dizendo o que faz na frente dos outros Que bagulho duido Que bagulho duido Ela quer dar um atibandida dizendo o que faz na frente dos outros A ideia é do vagabundo, é pra você botar na sua mala, ó Ela fica mansa quando chega no barraco, que deu logo um esculacha A ideia é do vagabundo, ela viaja quando eu boto tudo 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 Ela viaja, é agora, é agora, vá, vá, vá Em todas as ilhas, cháscara, erva, todo final de linha Vai, 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 vai Gostosa Ela viaja quando eu boto tudo 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 Érequina Stegas Chegou a two life novinha Ó Estúdio Forte Apache